Os habitantes da cidade de Chongqing, no sudoeste da China, ainda estão espantados com a estranha mudança de cor do rio Yangtze, o mais extenso da China. Desde quarta-feira, ele se tornou vermelho. No início, algumas pessoas associaram a mudança de cor com um recente terremoto na província de Yunnan, que causou cerca de 100 mortes. Outros associaram o episódio com mensagens apocalípticas. A população local diz que se trata dos efeitos da poluição devido à grande atividade industrial na região, mas autoridades afirmam que é simplesmente areia. Relatórios oficiais dizem que o fenômeno responde aos efeitos causados pelas recentes inundações em várias seções do rio, que teriam removido muita areia e mudado a cor para um vermelho brilhante. Embora o relatório destaque que não havia nenhuma evidência de resíduos tóxicos, grupos de cidadãos questionam a veracidade da pesquisa.